A grande organização, podemos dizer que temos aqui uma grande mulura humana perto do milhar, aqui presente na primeira edição, Pontes Pedutrina. Agradecer e também já por citar o nosso bombeiro vimaronense, André Caissara. Ele com grandes resultados internacionais está cá fazendo e peço um enorme aplauso para ele e obrigado pela tua presença. Peço também um forte aplauso a Alice Vilaça pela sua presença aqui nesta grande Pontes Pedutrina. Desde já, e pedir entrevistar a ela para me responder umas perguntas. ...dado pelo centro de Campelos. Porque é tanto aquilo que a corrida me dá. E a corrida tem me dado muitos amigos. E quando um amigo nos convida, nós não podemos dizer que não. E portanto, o evento ainda por cima é solidário. A corrida dá-me tanto. Se não fosse por mais nada, só por isso eu venha cá estaria hoje. Mesmo que não fosse a madrinha, estaria cá. Muito bem, um aplauso então para a grande madrinha, Alice Vilaça. Ao Sr. José Capela, o porquê de ter aceito este convite para ser um padrino aqui da Pontes Pedutrina. Muito bem, sou um aficionado da corrida, já pratico corrida há muitos anos. E tudo o que seja para fomentar o desporto, a corrida em particular, e aliar a solidariedade, eu marcarei sempre presença. Portanto, é com muito orgulho que aceitem este convite e vou estar aqui presente. Muito obrigado então ao padrinho da prova, José Capela. Pelo mundo de fora, ele é Rui Pires. E desde já agradeço a presença dele aqui presente. E desde já, cedo umas palavras, porque ele está presente neste grande evento. Pontes Pedutrina. Então, eu já agradeço a presença dele aqui presente. Muito bem, então, aqui um aplauso. Muito bem, todos os ingredientes aqui da prova, já prontos. E vou pedir às pessoas que abandonem o jogo. Então, deixar aqui a zona do tabuleiro livre, para a atuação da Academia Knockout. Muito bem, todos os ingredientes aqui estão aqui. Muito bem. Porquê? 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br www.mesmerism.com 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 www.mesmerism.com